O curso de licenciatura em língua de sinais moçambicana teve seu início em 2013 e conta agora com cerca de 50 alunos, quatro dos quais surdos. O objetivo é esse mesmo, é que tanto jovens, tanto ouvintes como surdos, tenham a oportunidade de estudar na Universidade do Aldo Mondrani. A semelhança da escola secundária Josina Machel, aqui, nem todos os docentes têm plenos conhecimentos de língua de sinais. Para as aulas, recorrem a um intérprete. A interpretação e o que o professor vai dizendo, a rapidez, muitas vezes acaba ficando alguma coisa de fora. Mas para isso, eu acho que se os professores também tivessem noções mínimas ou básicas de língua de sinais, ia facilitar muito. Então, a interação é feita através dos conhecimentos que são transmitidos dos professores, mas um intérprete para apoiar essas pessoas surdas na sala. Ana Paula, estudante surda, tem uma opinião diferente. Ela julga que se o curso é de língua de sinais, então, todos os professores devem lecionar em língua de sinais. Mas, porque a língua de sinais, nós percebemos, exemplo, o professor lá usa a língua, o ralho, e o intérprete está lá. Não é fácil entender. Melhor é que usa a língua de sinais. O professor deve usar a língua de sinais para podermos entender. Os problemas decorrentes da fraca aprendizagem no ensino primário e secundário são aqui refletidos. Os alunos têm dificuldade em aprender a cadeira de língua portuguesa. A maior dificuldade que os surdos têm é até na disciplina de português, porque há disciplina de português. Como já vem com algumas dificuldades, por exemplo, na escrita e tal, então, aí é onde estão tendo maior dificuldade. Para a Sofiana, estudante ouvinte do primeiro ano, o curso está a ser uma experiência ótima, mas confessa que no princípio foi difícil. Claro que estou aprendendo a língua de sinais, então, há dificuldades que eu tenho tido, eles vão me ensinando e vou aprofessoando mais a língua de sinais. A Universidade Eduardo Mugliani é a única instituição de ensino superior no país a oferecer o curso de licenciatura em língua de sinais moçambicana.